Olá pessoal, aqui é a Carolina Nalon, fundadora da Tia Coaching e do Caminho da Comunicação Autêntica. Estou fazendo esse vídeo para demonstrar o meu total apoio a esse novo projeto da Alisandra. Eu fui uma das pessoas que teve a honra de ver esse projeto nascer e eu realmente estou, querida, muito surpreendida com a qualidade, com o carinho, com a eficiência com que você está fazendo esse projeto. Cada vez mais, na verdade, ultimamente, eu tenho tido contato com várias pessoas que estão em processo de separação e aí eu tive esse contato com o quão difícil é você conseguir reconstruir a sua vida depois que você decide se separar. Eu já ouvi falar de uma pesquisa que às vezes é mais difícil, em muitos dos casos, é mais difícil lidar com uma separação do que lidar com o luto de quando você perde uma pessoa, de quando o seu parceiro ou parceira vem a falecer. É claro que ambos são muito doloridos, mas a pesquisa dizia que o primeiro caso, quando você decide se separar, pode ser mais difícil porque é um processo que nasceu a partir de uma escolha de uma das pessoas ou de ambas as pessoas do casal e que digeria essa escolha. Ou quando você é a pessoa que escolhe se separar ou quando você é a pessoa que é rejeitada, leva muito mais tempo do que você viveu um processo de luto que não foi uma escolha sua. E, bom, cada vez mais, eu acho que as taxas de separação, de divórcio têm aumentado, então eu acho que o seu trabalho é realmente fundamental para ajudar as pessoas a terem um apoio, né, a conseguirem reconstruir a vida, não ficarem tanto tempo ali ruminando isso que está acontecendo, sentindo as dores, às vezes até mesmo se deprimindo. E, poxa, você é uma pessoa, Elisandra, que não só passou por um processo de separação muito difícil, como você é psicóloga, né, e é uma experte nesse assunto, tipo, toda vez que eu converso com você, se tem alguma coisa nova que você está lendo, que você está estudando, contatos que você está fazendo com outros psicólogos dessa área, enfim, eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso, que você vai ajudar muitas pessoas, e se você passou por um processo de separação e está pensando se deve ou não embarcar nessa com a Elisandra, cara, não hesite, assim, tenha certeza absoluta que você vai ser recebida por não só uma ótima profissional, mas uma pessoa muito, muito querida. A Elisandra é, tipo, luz, assim, sabe? Ela entra no ambiente e, tipo, vem, uau, ilumina, e ela vai te apoiar. E eu tenho certeza que, além dela, o grupo que vai se formar, né, dentro desse projeto vai ser muito bonito, de muito apoio, de muita amizade. Então, querida, fica aqui minha recomendação. Eu faço questão de fazer parte de recomendar esse projeto, porque eu desejo para você todo o sucesso do mundo. Eu conheço o que está aí dentro do seu coração, né? Eu vi isso nascendo desde o início e sei que você quer mesmo ajudar as pessoas, tá bom? Um beijo enorme. Tchau, tchau.